Em um lugar muito distante, chamado Israel, morava um homem que tinha o nome de Jessé. Ele e a sua esposa tinham oito filhos. O menorzinho deles se chamava Davi. Davi era um menino muito obediente ao pai e à mãe. Jessé sempre enviava Davi ao campo para cuidar das ovelhinhas. Lá no campo tinham ovelhinhas muito gorduchinhas e tinham ovelhinhas magrinhas. Davi ia cuidar das ovelhas com muita alegria. Um dia, Jessé, o pai de Davi, chegou para ele e disse Davizinho, meu filho, venha cá. Eu preciso que você vá ao campo pastorear as ovelhinhas. O campo é um lugar cheio de plantinhas bem verdinhas, onde as ovelhinhas comem. Davi ainda era criança, mas sempre estava pronto a obedecer ao seu pai. Então disse Davi, está bem papai, eu irei cuidar das ovelhinhas como o senhor me mandou. Davi nunca deixou de fazer o que o pai e a mãe dele lhe mandavam fazer. Ele pegou o seu alforje de pastor. Uma alforje é um tipo de sacola para carregar pedras e uma funda. Funda é um tipo de silingue. Davi também pegou a sua capa de proteção do frio e a sua harpa na qual ele gostava muito de tocar. Antes de sair para o campo, Davi orou ao senhor. Ó querido papai do céu, eu te peço, leva-me em paz para o campo e me ajude a cuidar daquelas ovelhinhas. Amém. Ao chegar ao campo, Davi olhou com muita atenção a cada uma das ovelhinhas, para ver se estavam bem. Depois, se sentou sobre uma pedra e louvou ao senhor, tocando a harpa e cantando. Amiguinhos, Davi ficou no campo tocando a harpa dele e cantando um hino muito bonito. Davi gostava muito de cuidar das ovelhinhas. Também gostava de passar as mãos sobre a lã delas e tratava todas com muito carinho e amor. As ovelhinhas pareciam agradecidas. Davi sempre louvava tocando a sua harpa e cantando salmos de louvores ao senhor. Lá no campo, um dia ele juntou as ovelhinhas em um só lugar para ficar mais fácil de vê-las. Muito cuidadoso com o rebanho, contou as ovelhinhas e percebeu que estava faltando uma. Ela tinha saltado a cerca do curral. E lá fora estava muito distraída. De repente, vem um leão para pegá-la. Quando o leão veio devagarinho, devagarinho, bem devagarinho para pegar a ovelhinha, Davi muito ligeiro saltou na frente dele e disse Ei, seu leão, você não vai pegar a sua ovelhinha não. Eu não vou deixar. O meu Deus, a quem eu sou fiel, vai me dar força para eu vencer você. E o leão acabou sendo vencido. Naquele dia, quando Davi voltou para casa, o seu pai lhe perguntou Davi, como foi o seu dia hoje lá no campo com as ovelhinhas, meu filho? Foi bom, papai. Mas um leão quis pegar uma ovelhinha e eu lutei com ele em nome do Senhor e o venci. Davi contou ao pai dele tudo o que aconteceu lá no campo. Como o leão partiu para pegar uma ovelhinha em defesa. E como o Senhor lhe deu coragem para vencê-lo. Enquanto o pai de Davi estava conversando com ele, a sua mãe estava na cozinha e ouviu a conversa entre eles. Logo, ela se aproximou deles e disse a Davi Oh, meu filho, como o nosso Deus é poderoso! Ele guardou você e aquela ovelhinha das garras do leão. Notaram, amiguinhos? Davi era obediente a Deus e aos seus pais. O Senhor fica muito alegre com as crianças que são obedientes. Por isso, ele guardou Davi das garras do leão.